Fala aí galera, aqui é o Ted, sejam bem-vindos a mais um conteúdo em bosta, tô brincando, bosta o que gente? É, aconteceu desse jeito aqui, vamos rodar essa vinhetinha rápido? Minha amiga morta me mandou um vídeo horrível! Foda-se, tá zoando, não é foda-se, é, vou investigar, ela tem os olhos pretos e sanguinolentos, vamos entender essa história do Samuel aqui? Olá, meu nome é Kiara, e o meu mundo caiu... Kiara, pra quem não sabe, é a personagem da Jade na novela, que fazia essa musiquinha aqui, enquanto ela falava... Só explicando a piada, porque às vezes vocês não entendem, aí vocês não dão risada, tá, agora que todo mundo entendeu, bora rir? Olá, meu nome é Kiara, e o meu mundo caiu quando a minha melhor amiga morreu, e ela deixou um vídeo bem aterrorizante pra mim. Vamos entender? Tinha muitos amigos quando criança, mas a Samia sempre tava lá. Nossa, esse daqui é o Johnny, mano, 23 horas dormindo e uma hora correndo como um louco. Tá dormindo agora, inclusive. Depois, uma horinha que ele ficar acordado, ele já vai vir aqui, já vai subir aqui, pegar a cabeça... Ó, ó, ó a cabeça do Rafael, como é que tá aqui, ó, a situação, ó. O Johnny, brincando com ele, tirou, aí vai vir, vai mijar no chão, é desse jeito. Uma horinha acordada durante o dia, ele faz isso. Tá foda, hein, Rafael. O pessoal quis que você continuasse no cenário, mas você tá perdendo a cabeça. Ai, piadas. Ela era mais barulhenta, a mais engraçada. A garota que sempre deixava tudo mais leve. Mas aí, quando a gente entrou no ensino médio, ela começou a ficar um pouco rebelde. Como? Ela tava indo pra um monte de festas e eu tava desesperada. Comendo sopa. Ai! Ela tá muito rebelde, a Luisa Sonza, minha amiga. Ficou tomando sopa e quentão. Ai! Nossa, ela nunca foi desse jeito, ela sempre tomou, sabe o quê? Chá de hibisco. Agora ela fica fazendo isso, olha. Não tô gostando dela, eu tô odiando ela. Ela tava indo pra um monte de festas e eu tava desesperada pra continuar sendo amiga dela. Ela queria matar a Lu o tempo todo e eu ia com ela. No nosso primeiro ano, a gente faltou uma semana inteira nas aulas de física. Aí é foda. A gente saía pra comer todos os dias, mas ela mal comia. Nossa! Ela parecia cansada e assustada. Mas antes que eu pudesse perguntar o porquê, aconteceu. Nossos pais descobriram a gente e tiraram o meu celular e o meu computador de mim. Os dias seguintes foram chatos. Ah. Uns dos mais chatos da minha vida. E ficaram ainda piores porque a Samia não tava mais aparecendo na escola. Ué. Eu perguntei pra todo mundo se sabia onde ela tava, mas ninguém sabia nada. Tudo que eu queria era mandar uma mensagem pra ela pra saber se tava tudo bem. Eu tinha medo que os pais dela tivessem trocado ela de escola ou sei lá. Daí a notícia veio. O diretor levou todo mundo pra uma sala. E ele contou que a polícia tinha motivos pra acreditar que a Samia tava morta. Pelo amor de Deus. O carro dela tinha sido encontrado na floresta. As evidências apontavam que era muito difícil que ela estivesse viva. Meu Deus do céu. A minha cabeça tava girando. Mas por quê? A minha melhor amiga da vida inteira tava morta. Mas o que aconteceu? Ficou rebelde, bebeu muito e saiu dirigindo. Pode ser isso, né? Porque pela foto que eu vi ali. Ela com sopa. Quentão. Se tomar 45 copos de quentão, ele é alcoólico, tá? Ela fica embriagada, pega o carro, bate e morre. Mas olha, vou até fazer o nome do pai aqui. Eu não quero o que tenha acontecido com ela, mano. Nossa Luísa sonzinha do Assim Aconteceu. Ela era a minha única parceira de verdade na vida. E alguém tinha feito isso com ela? Não dava pra acreditar. Quando eu fui conversar com o policial pra saber mais informações, ele sequer me ajudou. Ele me perguntou se tinha alguém que queria machucar a Samia. Mas eu não conseguia pensar em ninguém. Ninguém odiava a Samia. Eu fui pra casa completamente acabada. Depois que a minha mãe descobriu o que aconteceu, ela passou muito tempo me consolando. Eu nem sabia que eu conseguia chorar tanto. No fim da noite, ela devolveu as minhas coisas. E ela me disse pra assistir algo e relaxar. É, filha, agora que sua amiga morreu, pode assistir Netflix aí, né? Agora vai, toma esse celular aí, ó. Fica à vontade aí. Realmente, né, mano? Pra superar o luto, tem que agradar um pouquinho. Imagina só, mano. A filha acabou de perder a amiga dela e a mãe continua deixando ela de castigo. Não! Quis me exaltar rápido, porque não, não pode. Vamos deixar o Samuel mais feliz aqui. Disse pra assistir algo e relaxar. Mas quando eu liguei o celular, eu chorei mais ainda. Ninguém precisa de padrão. Cada um com a sua... Mensagem dela. O meu fundo de tela é a Samia e eu, sorrindo. Eu não podia acreditar que ela tinha ido. Logo depois que eu olhei a foto, o meu sangue gelou. O quê? Eu recebi um vídeo da Samia. Eita, minha amiga. O meu coração disparou quando eu comecei a assistir. Aquilo era da última noite em que nos vimos. Peraí, tem algo errado nessa história aqui, ó. Não é TDAH, mas é que eu preciso pausar pra falar. O gato não tava dormindo aqui? Como é que ele tá dormindo aqui agora? Ele é sonâmbulo? Ele dorme aqui, acorda por 30 segundos, vai pra lá, continua dormindo ali. E aqui é, né? Meu cachorro é isso. Foi quando o meu mundo desabou completamente. Não era a Samia falando no vídeo. Quem que era? Era o pai dela, gritando com ela. A câmera tava se movendo pelo quarto enquanto os dois brigavam. O pai dela tava parado na porta. E parecia que a Samia tava arrumando as roupas numa mala. Mas o tempo todo o pai dela tava gritando. E a Samia tava chorando. No final do vídeo, eu ouvi ela dizer. Você vai se arrepender disso amanhã. A última parte do vídeo era a cara da Samia. E ela tava chorando pra caramba. E quem que filmou isso? Quando o vídeo terminou, eu já tava apavorada. O pai da Samia parecia furioso. Será que foi o pai dela que fez essa coisa horrível? Não, eu acho que ela, pra se vingar do pai, falou... Quer saber? Você me odeia. Só vai sentir saudade de mim quando eu morrer. Aí foi lá e fez a... Olha, mas vou até fazer de novo o nome do pai. Porque não pode ter acontecido isso. Não pode, mano. Não é assim que você vai fazer o seu pai te amar mais. Ou sentir sua falta. É fugindo de casa. Indo pro Rio de Janeiro. Tô brincando. Tem que ter diálogo só. Se você quer fazer alguma coisa pra se vingar do seu pai. Pra fazer ele sofrer. Não faça. Já vou te passar três passos pra você fazer isso. Já, já. Eu tentei clicar no vídeo pra assistir mais uma vez. Só que era bombinha, né? Mas foi quando eu percebi o tamanho do meu erro. O quê? No aplicativo, eu só conseguia ver o vídeo uma vez. Por que eu não gravei a tela? Porque não dá. No WhatsApp, por exemplo, não dá. Se alguém te manda aquele esquema lá de mandar uma vez só, não tem como filmar. Instagram até que dá. Só que aí mostra que printou. Aí você vai querer mostrar pra sua amiga morta que você printou o vídeo dela. Pra sempre vai ser amaldiçoado. Não façam isso com pessoas mortas. Eu soube na hora o que eu tinha que fazer. Eu corri escada abaixo e fui direto pra delegacia de polícia pra contar a eles o que eu tinha visto. Com certeza eles iriam querer interrogar o pai da Samia. Mas, pra minha surpresa, eles riram quando eu contei o que tinha acontecido. O pai da Samia tinha um trabalho importante na comunidade. Ah, aí complicou, né? Por isso, eles disseram que ele tinha um álibi. Eu tentei dizer... Um polvo! Eu tentei dizer a eles com lágrimas nos olhos que eles estavam errados. Mas eles não quiseram me ouvir. Os policiais me disseram pra confiar na investigação. Ele tá envolvido com o Illuminati e com a maçonaria. Fica tranquila que não vai acontecer nada com ele. Volta pra casa. Vai lá assistir stories. Policiais me disseram pra confiar na investigação. Mas, eu não entendo como eles esperavam que eu confiasse neles se não tivessem levando todas as provas em consideração. Quando eu voltei pra casa, eu tive pesadelos com a Samia. Cada pesadelo era bem pior do que o anterior. E eu juro que eu conseguia ouvir o áudio do vídeo várias vezes na minha cabeça. Naquele dia, eu sabia que eu tinha que conseguir mais provas. Depois de ver o vídeo, eu sabia que o pai era ocupado. Em vez de eu ir pra escola... Esse cara tá sempre dormindo aqui, mano, à frente da escola. Em vez de eu ir pra escola, eu fiquei do lado de fora da casa da Samia. Ah, casa da Samia. E esperei o pai dela sair pra trabalhar. Assim que ele saiu, eu entrei escondida na casa. Ó, bandida. Eu sabia que eu poderia ser presa. Mas eu tinha que fazer isso. Eu tinha que encontrar só mais uma prova. Qual? E fazer justiça pra minha melhor amiga. Quando eu entrei no quarto da Samia, eu comecei a me lembrar de uma porção de coisas. Meus olhos se encheram de lágrimas e escorreram pelo meu rosto quando eu comecei a mexer nas coisas. Quando eu encontrei o diário dela, eu soube que aquela era a minha chance. Eu comecei a ler o mais rápido possível. Algumas das coisas eram horríveis. Morcego! A Samia falava de como o pai dela tinha ficado cruel quando ela entrou no ensino médio. Ele não dava comida. E nem cuidava dela. Meu Deus. Na verdade, ele passava o dia todo gritando com ela. Eu não acreditava. Rapidinho. Quem é essa mulher aqui, mano? Ela apareceu na história? Não apareceu. Não é a Samia também. Será que a Samia voltou, pintou o cabelo e agora tá aí? E ela simplesmente tá contando uma história que rolou, mas que agora tá tudo bem? Eu não acreditava. Eu não tinha a menor ideia que as coisas estavam tão ruins pra Samia. Ela nunca me disse nada. Da última vez que escreveu, ela contava que tinha medo que o pai dela fizesse de verdade algo ruim pra ela. Meu Deus. Dar barata pra ela jantar não é o suficiente. Tinha que fazer algo pior de verdade ainda. Naquele momento, eu soube que o pai dela tava por trás de tudo aquilo. Quando eu tava prestes a sair, eu ouvi um barulho lá embaixo quando a porta da frente se sentiu. Se abriu, eu pulei e fechei a porta do quarto aterrorizada. Ó, ela some. A única pessoa que podia ser era o pai dela. Com máscara. Com o diário, eu não tenho como imaginar o que ele teria feito comigo. Morte. Eu corri pra baixo da cama. Foi a única coisa que eu consegui pensar e fazer. Eu tava tremendo tanto que eu mal conseguia respirar. Eu ouvi os passos pesados subindo a escada. Eu olhei pra parede do outro lado com muito medo de ver a porta abrir. Mas aí, eu ouvi a porta abrindo. Eu nunca tive tanto medo na minha vida. Calma lá, calma lá. Eu tive medo que ele tivesse me visto entrando na casa. E era a Sâmia. Será que ele ia fazer comigo o que fez com a filha? Os passos se aproximaram de mim. Era a Sâmia. E parecia em câmera lenta. Eu consegui ouvir cada passo rangendo o chão. Daí eu... Não dá, mano. Olha onde ele foi parar aqui agora, em cima dos livros. Ele saiu da caminha dele pra ir lá nos livros. Daí eu senti alguém se ajoelhar do lado da cama. Eu pensava em como eu ia lutar. Uma forma que eu pudesse afastá-lo e fugir daquele lugar. Precisei muita força de vontade pra me mexer. Respirei fundo e comecei a me virar. Mas o que eu vi não era bem o que eu imaginava. Era a Sâmia. A Sâmia tava olhando pra mim. Eu tenho medo de alguém me machucar. Eu tô com medo de me entregar. Olha só quem é que tá aí. Ela e o coelhinho chorando. Os dois chorando. Tipo, nossa! Chamou eu? Ah, sempre eu soube que a maquiagem era pra quem quiser. Ué, mas isso não é coisa de mulher. É pra quem quiser. Nossa, isso me emociona. Sâmia, você deixou sua amiga por 16 horas triste. O que você tá fazendo? O que você quer? Fala pra gente. Você forjou sua própria morte só pro seu pai se sentir mal? Por ter dado barata pra você comer? Aí você tá reclamando de barriga cheia. Uma baratinha. Ah, agora é isso. Os jovens de hoje em dia estão desse jeito. Não pode comer barata que acha que tá ruim. Ai, tô me alimentando mal. Nossa, não tem a quantidade de proteínas necessárias pra mim. Meu pai não me dá. Nossa, gente do céu. Vou até tomar uma água. Tava olhando pra mim, sorrindo, com lágrimas nos olhos. Eu comecei a gaguejar. Eu não podia acreditar no que eu tava vendo. A minha melhor amiga não tava morta. Sem dizer nada, eu saí debaixo da cama e a abracei. Nós choramos abraçadas ali por um tempão. Finalmente eu consegui perguntar. Mas que raios tinha acontecido? Eu acho que é rapidinho. Essa foto aqui realmente pode ser a Samia com cabelo descolorido. Porque ela tá tentando dar um fim na Samia do passado. Pra ela poder viver a Samia do futuro. Tudo isso pra deixar o pai em choque, tá ligado? E deixar o pai culpado pra sempre. Eu contei que todo mundo pensava que ela tava morta. Ela pediu pra eu me sentar e contou tudo. O pai dela tinha sido tão horrível nos últimos tempos que ela sabia que tinha que sair. Olha, colocou até um chapéu em cima da minha porta. Isso pra mim não dá. Eu odeio o chapéu em cima da minha porta. Ele sabe. No dia em que fomos pegas matando aula, ela decidiu que iria fugir. Ela deixou o carro na floresta de propósito. Com evidências assustadoras. Que isso. Pra que ela pudesse fugir e começar de novo. Que isso. Eu não podia acreditar no que eu tava ouvindo. Eu me senti horrível porque a Samia não tinha me dito o que tava acontecendo. Quando eu perguntei por que ela não tinha contado isso pra ninguém. Ela disse que era porque ela tava com medo do que o pai dela podia fazer. Ela pensou que fingir estar morta era a única saída. Eu tenho medo de alguém me machucar. Eu tô com medo de me entregar. Eu tô com medo de me apaixonar. Dança. Da Vitória. Consegui ler a história antes. Muito tempo antes. Um minutinho e meio antes. Eu segurei as mãos da Samia e disse que a gente precisava ir à polícia. O pai dela seria punido pelo que ele fez. E não havia absolutamente nenhuma razão pra ela desistir de tudo. A Samia parecia assustada. Mas ela concordou comigo. Juntas a gente foi até a delegacia e contamos tudo pra eles. Eles ficaram chocados ao ver a Samia. E pediram desculpas por não me ouvir. Depois de saber o que o pai dela fazia. Eles decidiram que a tia da Samia deveria criá-la. Agora, a Samia tá feliz. E melhor do que nunca, eu não sabia o quão importantes eram essas mudanças no comportamento dela. Mas eu tô feliz em poder ajudá-la a se sentir mais feliz e saudável. Agora ela sabe que é melhor contar a um adulto o que está acontecendo. E eu sei o quão importante é realmente conversar com os meus amigos sobre a vida deles. Tá, deixa eu refazer um pouquinho a dança da Vitória. Porque eu não acertei 100%. Eu pensei que aquela menina morena ali era ela tentando ocultar o passado, né? E o pai continuaria achando que ela tá morta. Mas não foi isso que aconteceu, né? O pai sabe disso tudo. Agora, não se sabe o que aconteceu com o pai filha da puta, tá ligado? Não falou se ele foi preso. O que aconteceu com o pai? Depois de descobrir que ele dava barata pra filha comer e ficava batendo nela e gritando com ela. E colocando o chapéu em cima da porta do quarto dela. Temos que tomar atitudes rápida. Ó, agora, galera. Boa, Ednei. Obrigado pela trilha sonora. Agora entra os quizzes, hein? Vocês encontraram o coelho? Sim, ele tava chorando ali embaixo da cama com a mulher morta. O cara dormindo. Você encontrou o cara dormindo? Sim, é o cara que tá sempre dormindo. Nos piores lugares do mundo. Tem algum comentário bom aqui que demonstre um plot twist, uma reviravolta toda? Não tem. Então não tem mais nada pra falar. Só dar tchau pra vocês, seu amigo. Então assim, ó. O que eu posso dizer é o seguinte. Diz que ia dar três dicas sobre o que fazer caso o seu pai... Peraí, que dica que eu ia dar? Ah, já esqueci. Ah, deixa pra lá. Outro dia eu dou essas dicas, tá? Um beijo. Tchau.